Olá, sou Ellen Stetter, da Agroinvestimentos. A semana foi marcada por decisões de política monetária no mundo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No Brasil, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros, a Selic, em 2%, muito em linha com o que o mercado já estava esperando. E olhando o comunicado dele, a principal mensagem é, olha, continuando com esse cenário de pano de fundo, de uma recuperação gradual da atividade econômica brasileira, a taxa de juros continuará baixa por um período prolongado. Conversando um pouco com o Fernando Andorato, economista-chefe do Banco Bradesco nessa semana, eu fiz justamente essa pergunta para o Fernando, o que seria esse período prolongado, né? Qual que é o próximo passo para uma Selic, por exemplo, aumentar? E na visão do Departamento de Economia do Banco Bradesco, a leitura é um pouco mais construtiva para a atividade econômica, portanto, a recuperação vai ganhando tração ao longo dos próximos meses. É claro, tem um nível de incerteza super elevado, afinal de contas, o pano de fundo ainda é de uma pandemia, então você precisa sim ter dados mais concretos de uma vacina, mas de qualquer forma, em um cenário mais construtivo, pensar em uma Selic aumentando, a gente está falando só lá em meados de 2021. E quando aumentar a leitura do departamento, a gente diz que, olha, é para olhar para uma Selic ali na casa de 3%, portanto, ainda baixa. Nesse sentido, o investidor segue na saga de diversificação e a saga está correta, é isso mesmo, tem que diversificar, tem que ter um portfólio bastante heterogêneo, um portfólio bastante equilibrado. E olhando para a renda variável, a gente sempre comenta sobre ações especificamente, sobre formas de acessar a renda variável e uma dessas formas é justamente através de fundos de ações. Essa semana eu bati um papo no YouTube da Ágora Investimentos com Felipe Peixinho, conversando um pouquinho justamente, quando o investidor vai buscar um fundo de ação, o que que ele se depara? Quais suas estratégias? O que que ele precisa observar? Confira o nosso bate-papo e para não perder nenhum conteúdo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!